Esse curso é bom Esse curso é bom Esse curso é bom Esse curso é bom Agora come na luta cada dia Vamos que eu cumpri vontade de Deus Ai, bom demais Escovo a facia hoje E provo bem amanhã Escovo a facia hoje E me ajude a voz amanhã Não tem plena certeza Como é que Deus Escovo a facia hoje E me ajude a voz Vamos para a facia hoje E me ajude a voz Vamos para a facia hoje Deus dá o Ivone pra consolar Danilson Deus dá o Ivone Pra consolar Deus dá o Ivone Pra consolar Danilson Deus dá o Ivone Pra consolar Deus dá o Ivone Pra consolar Danilson Deus dá o Ivone Pra consolar Deus dá o Ivone Deus dá o Ivone Para consolar Deus dá o Ivone Deus dá o Ivone Tudo com boa Podisha só me passa boniante Nathimbo na continuidade Kanyapabu na siúja Mabai kabumedi nada Tudo kubay na niti kulta bosa Tudu na chumbo chumale na nascundi Mabai kabumedi nada Tudo kubay na niti kulta bosa Tudu na chumbo chumale na nascundi Mabai kabumedi nada Tudo kubay na niti kulta bosa Tudu na chumbo chumale na nascundi Kabumedi nada Tudo kubay na niti kulta bosa Tudu na chumbo chumale na nascundi Mabia ele deu, Deus de amor Mabia ele deu, dono de casamento Mabia ele deu, Deus de amor Mabia ele deu, dono de casamento Fidelidade importante para os casados, como este quer ser Fidelidade importante para os casados, como este quer ser Na vida espiritual, na área social Fidelidade importante para os casados, como este quer ser Na vida espiritual, na área social Na vida espiritual, na área social Fidelidade importante para os casados, como este quer ser Mabia ele deu, Deus de amor 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 Mabia ele, Deus de amor Mabia ele, Deus de amor